Olá, pessoal! Nós estamos nos aproximando do aniversário do município de Itapuá. No dia 26, Itapuá comemora 33 anos de emancipação político-administrativa. E para comemorar tudo isso, nós estamos organizando uma programação super especial. Mais importante do que a programação em si é nós estarmos encerrando essa fase de pandemia. Foram dois anos de muita luta, foram dois anos de fechamento de comércio. Páscoa passada, nosso pronto atendimento totalmente lotado com pessoas entubadas dentro do PA. Nosso pessoal da saúde, juntamente com os nossos pacientes, sofreram muito naquele período. Mas, pela graça de Deus, superamos tudo isso e estamos entrando numa nova etapa. Época de retomar, contudo, a reconstrução da cidade e continuarmos avançando no desenvolvimento do nosso município. Para comemorar tudo isso, vida, saúde, aniversário, nós organizamos uma programação que começa lá no dia 22, que é o dia do nativo, gente. Vamos dar uma conferidinha aí. Olha só, como vocês viram, Munhoz e Mariano com a gente no dia do nativo, dia 22. Confira nas mídias da prefeitura o horário de cada programação. No dia 26, aniversário do município, pela manhã, às 8h30, na Beira Mar 3, o nosso desfile cívico. E à noite, mais uma surpresa. Vamos lá dar uma olhada. A dupla que não podia faltar é Fernando Sorocaba. Todos os horários estarão colocados um pouquinho mais adiante nas mídias da prefeitura. As programações trazidas para a nossa gente, para as nossas famílias, para os nossos jovens e também para todos os turistas do nosso município. Eu conto com vocês lá. Viva Itapuá e que Deus continue nos abençoando.